Parabéns, doguinha do espaço, você salvou o mundo de novo. Você vai ganhar essa medalha, essa faixa de presente e esse bife. Ah, claro, você não pode comer com esse capacete. Enfim, vou ter que jogar fora. Adeus, doguinha do espaço. Parabéns, doguinha do espaço. Felicidade! 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 E aí 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 Arroba Ailinha E aí E aí Galera, comprei um game novo e mando muito melhor que vocês Tá bom, Ailin Eu quero só ver você ganhar do mito aqui E aí 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 E aí